Já era tempo de você voltar Me beijar Esquecer Já era mais que tempo de você Refletir Que as palavras Muitas vezes Não provam do coração Do coração Já fazem meses Que você, meu bem Diz a Deus É parte Já era tempo de você chegar Como ele Como os olhos Diz a Deus Diz a Deus Diz a Deus E vive à toa Triste de quem ama E não perdoa Ai, de quem não sabe É de quem sempre tem razão Nunca sabe mais Que é o coração Por isso Como os olhos Primeiro vou Fingir espanto Depois de um abraço Depois de um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau